Você falou que às vezes, como entrevistado, você faz as perguntas e às vezes perguntas incômodas. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as críticas. Você, como qualquer pessoa, tem pessoas que amam, muitas, e algumas que criticavam e falavam coisas sobre você. Por exemplo, o Jô às vezes interrompia o cara, às vezes o Jô queria falar mais que o entrevistado. Você já ouviu esse tipo de coisa? Tô! Ah, o Jô é muito culto, muito inteligente e às vezes ele quer mostrar que ele é culto, inteligente. Ele fala, isso te pegava em algum lugar? Pegava, claro. Você concorda ou não? Eu não sei se eu concordo ou não, mas eu chorava muito. Chorar é exagero. Sei. Mas qualquer, quem disser que uma crítica não incomoda, é mentira. Crítica incomoda, eu vou ter que beber mais água na boca seca. Vai, sempre, claro. Não é possível um artista dizer que a crítica não incomoda. Ah, tem mais água aí. Você trouxe água nova, da Suíça, pro senhor. Essa já envelheceu, já pegou muito lado aqui desses dois. Dá um beijo aqui. A crítica incomoda sobre tudo que você acha que todo mundo leu. Você tem a impressão que está todo mundo no viaduto do chá comentando. Você viu o que falaram aqui? Disseram que ele falou mais do que o entrevistado. Puta, olha só. Disseram. Você pensa que o mundo leu aquilo e que está com ódio de você. Porque não é verdade. Mas incomoda. A crítica incomodou pessoas como Frank Sinatra. Sabe, como Horowitz. Eu vi uma senhora, depois de um espetáculo, um concerto do Horowitz. Um dos maiores músicos de todos os tempos. Foi lá e disse assim. O senhor, por acaso, leu o que o fulano falou sobre o senhor? Que o senhor, na execução de tal coisa, o senhor demorou muito a fechar tal acorde? Ele falou, eu li, claro que eu li. E o que o senhor achou? Fiquei com pena dele. Porque só ele é que achou isso. Ele deve ter sofrido tanto. Mas claro que lê. O cara, você lê. Porque tem sempre um filho da p*** que vem mostrar pra você. Você viu que falaram de você. Sempre tem alguém... Por isso que o rei, o que o rei fazia? Mandava cortar a cabeça de quem trazia a notícia. O cara diz assim. Perdemos a batalha, majestade. É, corta a cabeça. Claro, evidente. E não deixa de ter uma certa razão. Porque tem gente que tem prazer de te dar esse tipo de notícia. Você já recebeu alguma notícia assim de falarem? Já, já. Pois é. Não dá vontade de cortar a cabeça de quem falou? Dá vontade. É claro, poxa. Não dá vontade de cortar a cabeça de quem falou.